O Conselho Universitário da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais, do campus de Passos, aprovou a expulsão de um aluno de direito pelo crime de racismo. O repórter João Vítor Emanuel traz os detalhes. O Conselho Universitário da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, aprovou na última quinta-feira o desligamento de um estudante do curso de direito da unidade de Passos, acusado de injúria racial e racismo contra dois servidores da instituição. O incidente ocorreu em 9 de novembro de 2023, mobilizando a universidade e a comunidade local. Duas semanas após o ocorrido, uma comissão interna foi estabelecida na unidade de Passos para ouvir as partes envolvidas e as testemunhas, além de elaborar um relatório detalhado sobre o caso. As vítimas contrataram um advogado para representá-las em ações nas esferas civil e criminal. O inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público no início de dezembro, que no dia 18 do mesmo mês apresentou a denúncia aceita pelo juiz doutor Matheus Queiroz de Oliveira. O processo judicial ainda está em andamento. Após análise e deliberação da comissão, foi votada a expulsão do estudante, decisão que foi posteriormente ratificada pelo CONUM. Com isso, o aluno foi imediatamente desligado do quadro de discentes da instituição.